O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, estejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu estou tendo aqui a honra da presença do Fernando Skaff aqui no nosso podcast. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Fernando, fico muito contente de poder falar com todos vocês, com o Johnny aqui que está batendo a honra da casa. É um prazer estarmos juntos. Prazer é todo nosso. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela GIMB, a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral. Acesse o site adib.org.br. Também a Atobi, empresa de engenharia, que oferece soluções para todas as faixas do projeto, desde a coleta de dados até a implantação com levantamento de trono, laser scan, georadar e muito mais. E também a Ígnea Geologia e Consultoria de Meio Ambiente, que presta serviço para planejamento administrativo de processos minerários, pesquisa, desenvolvimento de lava mineral, gestão de processos administrativos, entre outros. Acesse o site da Atobi, que é o atobi.com e o da Ígnea, ígnea.br.com.br. E como eu disse a vocês, pessoal, estou aqui falando com o Fernando Schaaf, ele é professor titular em Direito Financeiro pela USP, livre docente em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Econômico, professor titular também aposentado pela Universidade Federal do Pará, sócio de escritórios de advocacias, de advocacia, que é a Silveira Atias, Soriano de Melo, Bentes Lobato e Skafa Advogados, ok? Tem experiência histórica comprovada em trabalho no setor jurídico, abre Direito Internacional, tributário, pesquisa jurídica, tem forte profissional do desenvolvimento de negócios. E vamos falar sobre um assunto que é sempre ventilado aqui no podcast, que é o uso da Cefem, tá? E sobre um grande artigo que foi o uso da Cefem para as presentes e futuras gerações criada pelo Fernando. Mas, Fernando, antes da gente começar, né? Explica para nossos ouvintes o que é a Cefem e o seu principal objetivo. Vamos lá. Para entender a Cefem, estou falando para a turma do setor mineral, é importante partir da seguinte lógica. Cefem não é tributo. Isso é importante, pessoal, para a gente ter a seguinte lógica. Embora tudo seja custo. Uma coisa é custo, outra coisa é tributo. Porque são regras diferentes, são aplicações diferentes, o regime jurídico é outro. Então, o que é a Cefem? É o preço que o minerador paga pela extração do minério. Ou seja, o minerador pede à Agência Nacional de Mineração uma autorização para explorar o minério. Quando ele explora, ele paga. Paga o que é que paga a Cefem? Pronto. Entenderam o que é a Cefem? Como se fosse o preço pelo minério que é extraído. De quem é o minério? É da União. Por isso é que a Cefem é paga à Agência Nacional de Mineração, que é a representante da União para estes assuntos. Então, a Cefem é o preço público que é pago pelo minerador à Agência Nacional de Mineração em razão do minério extraído. E, olha, em linhas gerais, Cefem é isto. Está certo? O principal objetivo, então, Fernando, desse caso, qual seria a Cefem? O principal objetivo é remunerar a União. O produto que foi retirado não tem muito mais do que se falar acerca disso. Porque uma coisa é o pagamento que se faz. O minerador paga pelo minério extraído. Outra coisa que eu imagino que vai aparecer na nossa conversa aqui é o uso do recurso que foi recebido. Então, uma coisa é o que se paga. E o minerador distingue, acaba a relação com o pagamento. Certo? Outra coisa é para onde vai o dinheiro? Isso é outra conversa. Ok? Exato. Eu até... Outra dúvida que a gente tem como setor mineral, né? Como é que a Cefem é calculada? E como ela é distribuída? Você já falou quem paga é o minerador. Mas como é que ela é distribuída? Vamos lá. O cálculo da Cefem leva em consideração o valor do minério. Certo? E aqui já tem um debate muito interessante. Porque há alguns anos foi feita uma alteração substancial que o cálculo da Cefem para o minerador abatia o custo de transporte. A coisa de uns cinco, seis anos, isso já deixou de existir. Isso dá um debate jurídico enorme. Tem várias discussões dessas no judiciário. Algumas com sentença favorável ao minerador. Qual é a lógica? Só para a gente encerrar esse pedaço de mineração e pagamento. A lógica é que a união tem, que é propriedade dela, é o minério no local. Aquilo que tecnicamente se chama minério in situ. Ou seja, tal como se encontra na natureza. O retirar o minério de onde quer que ele esteja já é um trabalho do minerador. Se esse minerador retira o minério lá de Carajás e o transporta até o porto de Itaqui, no Maranhão, você tem aqui uma ferrovia de quase mil quilômetros, novecentos e tantos quilômetros. Antes se abatia esse custo. Hoje não mais é permitido. Onde está o debate jurídico? O debate jurídico está aqui em não permitir abater o valor do transporte. O que está sendo cobrado pela União via ANM é um montante maior do que aquele que efetivamente tem direito. Porque o minério é in situ. E o situ está em Carajás e não novecentos e tantos quilômetros à frente no Maranhão. Então, aqui já dá um debate muito interessante. A segunda parte da tua pergunta, Johnny, é como é que distribui esse dinheiro. Bom, o dinheiro entra no cofre da ANM e ele é imediatamente dividido. Sendo que fica um tantinho. Vamos chamar tantinho porque não precisa dos números exatos. Mas um tantinho fica com a União e órgãos da União, a própria ANM, outros fundos de incentivo à tecnologia, incentivo ao desenvolvimento mineral, etc. Um tanto, um pouquinho maior vai para os estados e uma quantidade maior de dinheiro vai para os municípios. dividido em dois grupos. O município onde é extraído o bem mineral e os municípios afetados pela exploração mineral. Então, esses dois grupos são os grandes grupos que recebem o valor da CFEM. Portanto, embora pago à União, reparem que aqui juridicamente também tem uma diferença. Uma coisa é, o valor é pago à União porque o bem é da União, é um bem mineral. Todos os recursos minerais são da União. A União é que abre mão e transfere por lei, claro, tem lei nessa história, por lei para estados, menor parte, e municípios, maior parte. Reparem que isso dá uma diferença enorme. Por quê? Porque o município não tem direito de cobrar direto do minerador. Porque quem é o credor é a União e não o município. Por isso, é que ao descrever como é que funciona, é importante entender que a dívida se refere entre minerador e União. Ao entrar no cofre da União, é que o dinheiro é distribuído, ficando uma parte para órgãos da União, inclusive a ANM, uma parte para os estados e a enorme parte para os municípios, dividido entre maior parte para os municípios. É, erroneamente, chamado de municípios mineradores, porque o município não minera nada. É o município onde ocorre a mineração. Diferença enorme. O município onde ocorre a mineração e municípios impactados pela mineração. Então, este é o grupo que recebe mais dinheiro da TV. Muito interessante, Fernando. E esses municípios que você citou, que recebem a SEFEM, a sua opinião, está sendo bem utilizada? Tem algum número, alguma informação que você pode trazer? Muitos municípios, a Lardeia, fazem propaganda do bom uso da SEFEM, etc. Meses atrás, participei de um evento de mineração enorme, organizado pelo IBRAM, em Belém do Pará. E um dos municípios do estado do Pará apresentou números, fez uma apresentação muito bonita, dizendo até o que está sendo feito, o que vai ser feito. Tem até aeroporto que eles estão construindo com a SEFEM. Eu não fui comprovar isso, mas, aparentemente, se for verdade a propaganda, é um bom uso da SEFEM. Salvo engano, corro o risco de errar. Mas quem a fez a apresentação foi uma prefeita de Canaã dos Carajás. Todavia, existem outros municípios onde este valor da SEFEM não é, comprovadamente, não é bem empregado. Vou dar alguns exemplos que têm até casos de estudo. Minas Gerais. O Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais já fez um levantamento enorme em várias prefeituras, mencionando o mau uso da SEFEM. E aqui tem um outro aspecto, que é a dificuldade que estes órgãos de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, de identificar porque há um erro no desenho jurídico do uso desses recursos. Qual é o erro? É que, ao invés de vincular o uso a alguma coisa, ela, a forma, impede o uso em algumas coisas. Tecnicamente, há uma vedação ao uso, mas não há uma vinculação ao uso. Traduzindo para bom português, zeda-se o uso da SEFEM em empréstimos, para pagamentos de empréstimos, e para pagamento de pessoal. Isso é vedado, é proibido. Ocorre que, ao proibir, é simples verificar. Não está gastando nisso, mas não se diz no que está sendo gasto. Por isso, a regra de vincular seria mais adequada do que a regra de vedar o uso. Neste sentido, aqui há uma lacuna enorme que permite aos municípios o uso indiscriminado desses recursos no que houver de bem-interesse da parte deles, por um lado. E, por outro lado, você deixa uma margem de dificuldade de controle, que basta dizer, não foi aplicado pelo que é verdade. Ótimo. Mas isso quer dizer que aplicou bem? Isso é outra coisa. Então, essa vinculação, eu acho que seria muito mais adequada para o bom uso desses recursos, ao invés de simplesmente haver a vedação. Realmente, muito interessante. Outra coisa, Fernando, sobre aquele projeto de lei, que é o número, vou até dar uma lida aqui, o 2.138 barra 22, né? Fala para nós desse projeto, da situação atual, dos benefícios e o benefício de sua aprovação. Bom, de onde é que surge esse projeto? O projeto surge de um, vamos chamar assim, escândalo, vai, do final de 2022, o segundo semestre de 2022, onde foi para a imprensa a informação de alguns diversos municípios, alguns na Bahia, outros em Minas Gerais, que estavam usando o dinheiro da Cefem para pagar show de artistas. E aqui, diversos artistas de diversos perfis, nada contra os artistas, nem de quem gosta da música deles, aplausos a todos, e acho que também devem ser usados recursos, em alguma medida, de alguma forma, para esse tipo de diversão popular, não tem dúvida. mas você usa recursos desta natureza, para esta finalidade, é um erro. Qual a característica? O recurso da Cefem é um recurso que decorre da exploração mineral, já mencionei há pouco. Ora, minério não dá duas safras, não é milho, não é soja, não tem duas safras de ferro, não tem duas safras de... de alunilho. Não tem. Existe apenas uma safra de um lugar onde Deus botou esses minérios. Portanto, se você usa aquele dinheiro da extração mineral, sem que isto seja vocalizado, colocado para desenvolver o município, o que é que acabará acontecendo? Vai ficar um buraco. Por quê? Porque o minério é extraído, fica o buraco. Está certo? Não tem outra safra. E o município, que hoje pode até ter algum desenvolvimento, não terá mais. Então, o projeto de lei surge, Jorge, dentro deste quadrante, dentro desta situação, deste, vamos chamar assim, de escândalo midiático, que aconteceu. E aí, conversando com o pessoal do IBRAM, verificando outras pessoas que poderiam ter interesse no assunto, foi identificada a possibilidade de um projeto de lei imediatamente encampado pelo deputado José Silva, dos Minas Gerais, do deputado federal, e propôs o projeto. Qual é a ideia do projeto? Simples. Ao invés de, tão somente, vedar, vincular o gênero. E aqui a vinculação, uma vinculação ampla, vasta, larga, que é que os recursos sejam utilizados para o desenvolvimento municipal, no sentido de preparar o município para o esgotamento da mina. Então, se a mina, a extração, vai ter vida útil de mais 10, 20, 30 anos, que isto é uma base de exploração mineral, a ideia é que o município se prepare com estes recursos que está recebendo para mudar a base econômica. Então, não é uma vinculação, tão somente, à saúde. Para isto, tem recursos de ICMS, FPM, ou para educação, no mesmo sentido. É uma vinculação ampla, que permite que o município de Itabira, por exemplo, em Minas Gerais, veja qual é a sua vocação. Se a vocação for turismo, investe em turismo. Se a vocação for piscicultura, a partir dos buracos que vão ficar, investe em piscicultura. Mas você tem que preparar a economia do município para uma fase que chegará inexoravelmente. Ou seja, mais dia menos dia, aquele minério vai se esgotar, a riqueza vai se esgotar, a CEMFEM não haverá mais, e, portanto, tem que ter algo diferente para dar amparo aos empregos, ao bem-estar da população. Portanto, ao invés de gastar o dinheiro num show, que é ótimo, mas que deve ter uma fruição, gosto apenas de uma noite ou alguns dias, você vai ter algo que possa manter naquela cidade os filhos e os netos dos atuais moradores, com emprego, com renda, com atividade. Essa ideia do projeto de lei que está tramitando na Câmara, vai ter agora um relatório e que eu espero que seja imediatamente aprovado, porque terá nos municípios um polo novo de desenvolvimento de acordo com as características, as tendências de cada município. Esta é a ideia. Agradeceu bastante, Fernando. Coloquei na tela, enquanto você falava o número do projeto, que foi lá com o deputado, tenho certeza que explicou muito bem aqui. Quem quiser, pessoal, procura pesquisa IPL 2138-2022, você vai ter mais informações lá no site da Câmara. E, Fernando, no caso da CPM para futuras gerações, como é que você avalia esse legado? Colocar, manter, se as pessoas quiserem ficar, com novas atividades econômicas. Ou seja, o cara não é obrigado a migrar, não é obrigado a sair. Não é aquela história do sujeito que hoje está empregado na mineradora A, B ou C, certo? E, quando acabar o minério, ele olhar e dizer eu tenho que sair daqui porque eu preciso manter minha renda, manter minha família, manter meus filhos, etc. Então, a lógica de futuras gerações é uma lógica de que não se pensar apenas na atual geração, mas você ter filhos, netos, com capacidade de optar entre ficar naquele lugar ou ir para outro, mas não ser obrigado a migrar, a sair de lá, porque ficou sem emprego, sem renda, num município que tinha uma prosperidade em razão da CCM e deixou de ter. Então, é imprescindível que os municípios, prefeitos, vereadores, tenham esta ideia colocada de fazer um planejamento estratégico da economia municipal para que isto possa atingir não apenas a lógica atual de uma eleição aqui ou ali, mas que possa dar para a população que teve a sorte de estar num município minerador que tem rendas que talvez não tenha um vizinho e que isto possa ser bem utilizado. Ou seja, Jônia, é uma questão de gestão, é melhorar a gestão municipal. É esse o foco do projeto. Interessante que tem, de vez em quando, algumas mineradoras que fazem fóruns justamente para escutar da sociedade, o que eles podiam fazer para quando saíssem dali, daqui a alguns bons anos, sempre está tendo. Começou a florescer um pouco esse tipo de assunto nos últimos anos, como a gente percebeu aqui no podcast. Observa bem, nós temos vários municípios onde a exploração mineral já esgotou. Eu vou dar um exemplo que me vem à mente aqui conversando com vocês, que é o de Serra do Navio no norte do Amapá. Explorava lá a manganês há mais de 100 anos. E acabou o minério. Ou pelo menos a parte mais rentável da exploração mineral lá. Talvez ainda tenha algum vestígio de minério, mas talvez não seja tão rentável. Portanto, o esgotamento da mina, e este é só um exemplo, existem outros, e além da recuperação ambiental que deve ter sido feita, deve ser feita, o que é que acontece? O município que recebia recursos deixa de os receber. e, portanto, que tem um potencial ainda econômico, financeiro, para alavancar novos negócios, cessa. Aquele dinheiro deixa de jorrar no cofre do município. E, portanto, a lógica de você ter uma vinculação para que isto seja um instrumento de desenvolvimento é o foco. do projeto plenamente encampado pelo deputado Zé Silva, o que muito me honra, essa parceria que ele propôs, o projeto que eu havia inicialmente pensado para melhorar esta governabilidade, melhorar a economia das finanças municipais. O deputado Zé Silva já participou aqui do podcast também, falou sobre esse assunto. É um grande sujeito. É um grande sujeito. É um grande sujeito. E é um representante de uma mineração sustentável. Isso aqui, nós estamos falando de sustentabilidade. E a sustentabilidade não é só do meio ambiente. Tem uma sustentabilidade financeira. Quer dizer, o que nós estamos falando é de uma sustentabilidade intergeracional entre o sujeito que está hoje lá e os seus descendentes. quem mais vai para este município, quem vai ficar lá. e você tem isto espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a lógica da sustentabilidade não é só uma lógica da sustentabilidade ambiental ou de ter equilíbrio orçamentário. hoje é você ter isto projetado para uma geração ou duas. Por quê? Que vai esgotar. Ninguém tem dúvida. Mas você vai ter que ter gente que mora naquele lugar e que quer ficar lá. Então, você tem que ter escola, você tem que ter saúde, você tem que ter emprego. Daí, o foco. Sabe-se que existem muitas pesquisas, você conhece várias jovens, no sentido de que os municípios que têm atividade minerária são os que têm os maiores índices de desenvolvimento humano no Brasil. Várias pesquisas já foram apresentadas. Então, se eles têm hoje esse índice de desenvolvimento humano, é porque eles têm também mais recursos minerais e mais recursos que vêm da exploração mineral. se a exploração cessa e ninguém projeta isto, é um erro. É um erro. Então, projeto de lei visa melhorar esta situação para todos. Realmente, é empolgante, sabe? Quando o... Como é que eu posso dizer? Eu sou empolgado demais por mineração, né? E quando escuto essas informações até uma forma de poder também defender a nossa área, mostrar o quão ela faz importante, o quão ela está presente e que ela existe, a mineração, ela existe para melhorar o futuro das pessoas e garantir a sociedade moderna. É. Eu me encerro, Jô, tem um negócio que acontece. A gente que é de gober e eu advogo bastante na área mineral para empresas de mineração. Tem uma coisa que é muito interessante. Você faz uma audiência pública, muitas vezes na área de edal se faz audiência pública e a questão que se coloca é precisamos de mais ajuda para o município de Cedro. E a empresa olha e diz eu pago tudo. Eu pago tudo. O que me cobraram de CFEI, eu paguei. O que me cobraram de EFS, eu paguei. O que me cobraram de EFS, eu paguei tudo. Então, o bom uso dos recursos é uma preocupação das empresas porque senão elas viram as grandes vilãs de toda essa questão quando, na verdade, tudo o que foi cobrado foi pago. Este é o grande ponto. Agora, se pelo meio do caminho o dinheiro passa, não vou falar nem de irregularidade. É disso que eu estou falando. O que eu estou falando é como não tem como, controle, como não tem a fórmula jurídica de dizer aplique, tem recursos, muitas vezes os recursos saem pelo ralo, como neste caso, dos cantores financiados lá, sertanejos, acho que eram sertanejos, financiados pela Cefem. Observa a comparação que eu comentei no início com municípios dos que estão, pelo menos na propaganda, avancando o seu desenvolvimento, fazendo até a ordem de ser a considerar verdadeira a propaganda que vi no evento ocorrendo em Belém, para patrocinado pelo Belém. Realmente, foi um grandioso evento, esse lá, nós tivemos lá, no primeiro evento, pelo podcast, conversamos com várias pessoas, e essa parte de responsabilidade social, aliada aos recursos, muitos levantaram, muitas mineradoras também falaram sobre isso, e a gente, é bom que acende, né, Fernando, a discussão sobre, como a gente falou aqui nesse bate-papo, sobre o bom uso, principalmente sobre sustentabilidade. É isso, é isso. E sabe o que acaba acontecendo, Joaquim? Os prefeitos, recebem o valor desse trem, às vezes, não usam adequadamente o desconhecimento, por emergência, por o que quer que seja, e o que acaba acontecendo, eles criam uma taxa mineral, e aí, cobram mais, 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 e isso só faz onerar toda a operação atual. Esse é o problema. Exatamente. Fernando, estamos chegando aqui ao final desse nosso, nossa entrevista, né, que mensagem você gostaria de deixar sobre a CEFEM para nossos ouvintes e para as empresas que nos assistem aqui? Algumas partes. Primeiro, CEFEM é um bem, é um recurso decorrente do bem esgotado, tem que ser bem cuidado. Segundo, o projeto de lei proposto pelo deputado, é importantíssimo para o desenvolvimento dos municípios, para a sociedade envolvida na atividade de mineração. Terceiro, para as empresas, tentar ao máximo demonstrar a importância da mineração e o compromisso de que o recurso que vem sendo pago deva ser bem aplicado. porque não adianta pagar isto e ir pelo rabo. Portanto, as iniciativas como esta são muito importantes para a melhoria das relações entre as sociedades municipais e as empresas de mineração. Era isso. Perfeito, Fernando. Novamente, você muito nos honra com a sua presença, esses eventos que a gente vai se encontrar pessoalmente, com certeza. Agradeço por isso, é muito bom estarmos juntos. Com certeza. Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela DIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site atimbi.org.br, a Atobi, que oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Acesse o site atobi.com e também a Ignia, que jogou biologia e meio ambiente, que presta serviço de planejamento administrativo para processos minerários, desenvolvimento de lava, pesquisa mineral, e o site ignabr.com.br. Fernando, novamente, até mais e até a próxima. Um abraço, fica à disposição, muito bom estar com vocês todos, obrigado pela imprevista, Antônio. Um abraço. Um abraço, até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, Ígnea, geologia e meio ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Legenda Adriana Zanotto